E aí rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo de experimento barra desafio pro canal. No último a gente colocou o Cristiano Ronaldo novamente nas quartas de final e jogamos a Copa do Mundo pra ver se ele teria mais uma chance e se ele ganharia. Não vou dar spoiler, mas clica aí na playlist experimentos e desafios que vocês vão conferir. Agora o grande objetivo é com a seleção brasileira. Estamos aí nas quartas de final onde o Brasil perdeu nos pênaltis pra Croácia e vamos ter mais uma chance, só que dessa vez só controlando o Neymar. Temos o objetivo de levar o Hexa, provavelmente a gente pega a Argentina, mas pode ser a Holanda. Podemos enfrentar Marrocos, Portugal, França ou Inglaterra na decisão caso a gente chegue. Vamos lá pra cima. E aí rapaziada, já vai comentando aqui embaixo se vocês acreditam que a gente consegue ou não levar o Hexa e se não acreditam comentem até onde a gente pode chegar, se a gente passar talvez aí da Croácia ou não né mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga no Instagram e deixa muito like nesse vídeo. Aí vamos Ney, rabisca cara, faz uma gracinha ali, chega na linha de fundo, deu a tabela pro Rodrigo. Volta mais ainda com o Paquetá. O Ney aparece, tabela, pede de novo, recebeu na boa, soltou a bomba, desviou no Croata. E o goleiraço, eita goleiro, até hoje eu tenho pesadelos com ele depois do jogo do Brasil. Croácia já vem pro ataque e é a primeira finalização. Lá em 2022 eles só finalizaram na prorrogação e foi justamente o gol do empate. Até o Neymar ajudando aqui a defesa, Luka Modric. Ah véi, Neymar é baixo hein mano. Vai deixar ele pra fazer essa marcação. Olha como o Croata subiu. Aí o Rodrigo, tocou pro Pombo, do Pombo pro Ney e esticou no Vinha. Ah, o Vinha. Dava pra dominar hein irmão. Termina o primeiro tempo, 0x0 hein. Tá tipo a vida real. E a Croácia veio chegando, ficou sozinho. Só ele e o gol. Cara chutou, graças a Deus pra fora. Tem contra-ataque pro Braza. Aí o Pombo toca pro Ney. Cadê o nosso ponta direita? Vai Rodrigo, dispara Rodrigo. Dispara Rodrigo, toma ali bola. Devolve pro Ney. Na boa Neymar, bateu, desviou. Salva esse zagueiro. Salva. Se não pegasse nele, goleirão não chegaria nunca nessa bola. Vamos que tem emoção. Aí escanteio pro Braza, lateral aliás cobrado. Aí o Neymar. Ai, quase, velho. A gente ia fazer um lindo lance. Ia fazer um golaço também. Vem bola. Neymar, colou lá na ponta. Pode cruzar, prefere o tapa. Vai Ney, vai Ney. Rabisca pra chutar. E finaliza mais um cara travando o nosso chute. Olha o Ney. Olha o Ney. Posição legal, é o último lance. Vem pro fight, chama de beber essa bola e vem pra cima. Rabisca Neymar. Arrachou, espaçou outro cara. Meteu cabeção ali pra interceptar o chute. É impressionante como todo chute do Neymar, alguém se atira na bola e defende, cara. A gente vai pra prorrogação então. Dá tempo, cara? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá tempo demais. Um ataque, botou o Vini pra correr. Bolão do Ney. Vai Ney, fecha ali. Cruzamento, passou por todo mundo. Vai que é tua pombo, rola pro pai. Aí Ney, vai pra cima. Não atenta o drible no Modric. Luka Modric não cai na nossa. Olha o giro. 360 do Ney. Tabelou com pombo. Capricha Neymar. Neymar. Neymar Júnior. É gol do Brasil. Gol de Neymar. Vamos, cara. Na prorrogação. E, cara, até nisso tá igual, né? O Neymar fez o gol do Brasil na prorrogação. Depois o jumento do Frege pegou a bola. Ele, que é volante, entrou no lugar do Paquetá pra marcar. Foi lá no ataque tentar fazer sei lá o que. Perdeu a bola. A Croácia deu contra-ataque e empatou o jogo. Depois a gente foi eliminado nos pênaltis. Vamos ver se isso não acontece agora. Foi nessa altura, né? Aos 116 que o Brasil tomou o gol do empate. Aí a Croácia vai tentar. Só que hoje não, né? Hoje não vai dar pra eles. Neymar toca pro meio no malvadeza. Adiantou ela pro Antony. Mata o jogo, Braza. Estamos nas semifinais, cara. Pode ser uma história linda se a gente não fosse eliminado pela Croácia. Vamos lá, né? Vamos pra semifinais. E se liga nos resultados, hein, mano? A Argentina aqui não passou. Brasil venceu, prorrogação 2x0, né? A Argentina tomou 3x1 da Holanda. E caraca, mano! Se liga no Marrocos. 4x0 pra cima de Portugal. E a Inglaterra eliminou a França. O que deveria acontecer na vida real. Já que o Harry Kane, mano, jogou demais. A Inglaterra foi garfada pelo árbitro brasileiro. E o Kane ainda perdeu um pênalti no finalzinho do jogo. Última vez que Brasil e Holanda se enfrentaram na Copa, mano, foi na disputa do terceiro lugar lá em 2014. Depois do 7x1 da Alemanha, a gente ainda tomou 3x0 pros caras. E antes disso, a gente foi eliminado em 2010, nas quartas de finais, com uma virada, né? O Robinho fez 1x0, depois o Snyder e o Robinho arrepiaram o jogo. E o Júlio César e o Felipe Melo falharam nos dois gols da Holanda. Mas vira essa página, porque a gente eliminou eles em 98 também, tá? Em 94 também. Vamos olhar por esse lado. Vini Júnior. Aí com o Ney. Chamou o Pombo. Vai, Pombo! Voou! Voou esse chute e saiu perigoso. Mas não foi na meta. O jogo tá truncado, mano. Mas a gente tá chegando de novo. Aí apareceu o Ney. Dentro da área. Vai, Ney. Olha o rolinho, estilo futsal, mano. Ia comer o cara no meio. Olha aí, cara. Uma coisa bem chatinha aconteceu. Holanda veio pro ataque e fez 1x0 nessa jogada ali, pela ponta esquerda deles. À direita, nossa de marcação. O Alisson e o Marquinhos não se entenderam no lance. Camisa 10. Mendes Depay. 1x0. E eles vêm. Eles vêm pra fazer 2x0, cara. Agora a vaca foi pro brejo. Já era pra gente. Chegou no Pombo. Bateu. Guardou! Tamo de volta, mano. Richardson. 2x1, hein, cara. Olha a jogada que a gente iniciou com o Vini, né. Jogamos aí bem agora como meio atacante. O Vini toca de primeira e o Pombo faz o primeiro dele na Copa. Ainda tem tempo, cara. Ainda tem jogo. E tá lá dentro, rapaziada. Tem que tirar a camisa. Tira a camisa, Neymar. Tira a camisa. A gente empata, mano. Me concentrei aqui no máximo. E no último lance do jogo a gente faz o segundo. Olha o contra-ataque. Todo mundo já mortinho de correr, velho. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Pedimos o Martinelli. Tocamos a saída do goleiro. 2x2, cara. Agora tem acréscimo ainda, hein. Já pensou fazer 3x2. Vamos lá então, hein, manos. Prorrogação 2x2. A última vez que Brasil e Holanda foram pra prorrogação numa Copa do Mundo foi 2x2 também, cara. E a gente levou o Tetra, né. O branco fez o gol na falta. E a gente fez 3x2 e chegamos à final contra a Itália. Aqui o Neymar carrega. Sofre pena. Maltinho não dado pelo juiz. Detalhe que lá no Tetra, o Brasil fez 2x0 e a Holanda foi buscar o 2x2. Agora aqui tá sendo o inverso, mano. Curiosidades aí do Geração Gamer. Vamos lá pra Copa. Vamos seguir firme e forte. O Ney já pede. Tá exausto. Neymar. Linha de fundo rolou pra trás. Ai, não chega no pombo. Olha aí, cara. Olha aí o que acontece. Segundo tempo da prorrogação. Gol da Holanda. 3x2. Olha a testada dele. Sozinho, mano. Ninguém subiu. Os caras estão cansados demais. Vaca foi pro Brejo. Gol da Holanda. 4x2 na prorrogação, velho. Gol da Holanda. Ah. Que dizer, né, mano. A gente chegou. A gente lutou. Buscou. 2x0. Empatamos pra 2x2. Na prorrogação o time desandou, mano. Desandou. Vamos lá, cara. Vamos fazer o terceiro de honra. Aí o Neymar rabiscou pro meio. Acabou, mano. Vai acabar a Copa pro Braza. Tem mais. Busca Paquetá. Tá valendo. Dá esse tapa aí, Neymar. Vamos quebrar os caras no meio. Neymar vai ser expulso, hein, mano. Que fim de Copa. E a gente para nas semifinais. Já temos o amarelo da comemoração. Tirar a camisa. Toma o segundo. Vai pra rua, Neymar. É. Esse foi o finzinho de Copa pra gente, mano. Não deu pra levar o Hexa. Brasil eliminado. E olha só o que deu. 3x1 pra Inglaterra. O English Team foi o campeão nessa edição de Copa. A gente já fez com a seleção portuguesa tentando ganhar pro Cristiano. Eu não vou dar spoiler, mas ficou muito maneiro. Dá uma conferida aí na playlist. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada. Nem sempre dá pra vencer, né?